Com a realização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do Instituto Rui Barbosa, começou em Goiânia, neste dia 10 de maio, o 5º CINED, Simpósio Nacional de Educação. O evento acontece no TCE de Goiás, tem o apoio da Abracom, da Atricom e do CNPTC e reúne autoridades, especialistas, educadores e gestores de várias regiões do país, dispostos a debater os desafios da educação após o período crítico da pandemia de Covid-19 e seus reflexos. O primeiro evento da agenda foi a reunião do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, que contou com as presenças do coordenador do comitê, conselheiro Rodrigo Coelho, do TCE do Espírito Santo e do vice-presidente executivo da Atricom, conselheiro Edilson de Souza, do TCE de Rondônia. Esses resultados nos demonstrou que existem situações que são problemas nacionais, apesar do registro de que a amostragem não ser suficiente para que nós possamos afirmar que aqueles percentuais de desconformidades apontadas sejam reflexos da realidade brasileira, nós podemos perceber que há uma similaridade nos diferentes estados do Brasil com os problemas que foram apontados. E agora, nós também, chega para o comitê a necessidade da continuidade desse trabalho que nós faremos ato contínuo nas reuniões que nós estamos planejando para o nosso Comitê Técnico de Educação. Os conselheiros Fabrício Mota, do TCE de Goiás, Antônio Joaquim, do TCE do Mato Grosso, César Colares, do TCM do Estado do Pará, Cláudio Terrão, do TCE de Minas Gerais, Gerson Sica, do TCE de Santa Catarina e a coordenadora do GAEP de Rondônia, Glaucia Negreiros, compartilharam experiências, resultados, aprendizados e perspectivas dos GAEPs, os gabinetes de articulação para a efetividade da política da educação de seus respectivos estados. A presidente executiva do Instituto Articule, Alessandra Gotti, foi a mediadora da rodada de experiências, que teve ainda o lançamento da cartilha da Atricom, com o tema Conselhos Sociais e Gestão Democrática na Educação, Guia Prático para Aperfeiçoamento das Ações de Acompanhamento e Fiscalização. A cartilha é de autoria do conselheiro Fabrício Mota, do TCM de Goiás, e do coordenador de operacionalização do Fundeb no Ministério da Educação, Leomir Araújo. Nesse momento trouxe o quanto a articulação, o quanto o diálogo, o quanto a união de esforços é fundamental para que a gente consiga superar os desafios que nós já tínhamos na educação e, inclusive, aqueles que foram aprofundados em função do período da pandemia. Essa é a realidade. Então, os conselhos estão no dia a dia da comunidade escolar como um todo. Então, os conselhos sabem a situação das escolas, da aprendizagem dos alunos, assim como os pais, a comunidade como um todo, os cidadãos de todas as comunidades. Então, engajar os conselhos é essencial por isso. A partir do momento em que o conselho é atuante, então, ele pode cobrar dos poderes públicos, dos gestores, essa qualidade de educação. Para isso, o nosso papel também, além de estimular os conselhos, é dotá-los de transparência. A transparência dos dados da educação e dos dados de controle por parte do TCM. A Oficina Capacitação, Financiamento, Orçamento e Controle dos Fundos da Educação, com ênfase no Fundeb e no Fundo Municipal de Educação, foi conduzida pelo Auditor de Controle Externo do TCM de Goiás, Roberto Coutinho, e pelo professor Elcivan Gonçalves França, coordenador estadual da União dos Conselhos Municipais de Educação em Goiás e presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Goiás. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.